Fala pessoal, Gustavo Abá aqui. Finalmente chegou o dia, acabo de receber os Correios. A concorrência estava na frente, Mavic 2, Mavic Air, Mavic Mini, mas finalmente a GoPro está aqui para surpreender. Vamos fazer então o unboxing do novo drone da GoPro. A caixa é legal. Uau, 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 ladies and gentlemen. O novo drone da GoPro. Vamos atachar aqui então, gente. E é isso. Sou o primeiro brasileiro a receber esse drone. Trago para vocês aqui em primeira mão. Vamos lá, pessoal. Vamos conhecer o novo drone da GoPro. Atenção. Uau, 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 uau. Um voo muito silencioso. Vocês podem ver Super leve, minimalista Não requer bateria Fácil de guardar Porque você dobra, guarda no bolso Tô tentando Pegar a mãe aqui, mas É isso Voa pelo comando de voz GoPro, voa! DJI Já era, chegou O novo drone da GoPro GoPro Ptero É isso aí pessoal, já vou ficando por aqui Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho E dar um like no vídeo Chegou o novo drone da GoPro Chegou o novo drone da GoPro GoPro Ptero Go Ptero!